Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. A TV Ponto Velasco se apresentando pra mais um Passa Passíssimo. Vamos hoje fazer uma encomenda, tá? Me pediram um tapete patchwork azul. Bem, turma, me pediram um tapete de patchwork muito tempo que eu não faço esse tapete, gente. Ele é de tiras, tá? Ela quer na cor azul. Então, eu vou fazer com esses tons de azul aqui e colocar mais azul se houver necessidade, tá? Eu vou achar que ela quer um tapete de 40 por 50, tá? Essa manta aqui tá maior. Essa manta é a R1. As faixas tem 5 centímetros, você pode fazer com faixas maiores, com 7, 6 centímetros, porque aí você trabalha menos, tá? Quanto menor a faixa, mais você vai ter que costurar. Então, o que que nós vamos fazer aqui primeiro, gente? Nós vamos achar aqui o centro desse tecido aqui. Tecido não, né, gente? Dessa manta. Ó, vou achar o centro dela. Ó. A partir desse centro, nós vamos pegar um quadrado, tá? Esse quadrado aqui tem 6 por 6. Nós vamos colocar ele aqui, costurar. Você costura, você vai no ferro e coloca ele aqui. Tá? Aí você quem sabe. Ó, que de preferência você acha também o centro aqui, ó. Só por achar mesmo, gente. Não precisa assim de tanta coisa, não. Pra você colocar aqui, ó, meio com meio. Ó. Ou você vai no ferro e coloca o ferro aqui. Ou você vai na máquina e costura pelo menos dois lados aqui. Ou você já faz a aplicação direto. Você vai fazer o quê? Você vai colocar esse tecido aqui. E você tem que andar com ele no sentido horário. Tá? Você vai andar com ele no sentido horário. Então, você vai chegar aqui, colocou esse aqui, costurou. Você vai vir com uma outra faixa, vai vir, ó. Colocar aqui, ó, direito com direito. Passar aqui, ó. Até aqui. Aí depois você vai vir virar, passa no ferro, se você quiser. Vai vir aqui e vai cortar. Ó. Aí você cortou ali, você vai vir com outra faixa. Direito com direito, ó. Pegando aqui, ó, direito com direito. Vai costurar até aqui. Vai virar. Vai virar, bater no ferro, cortar aqui. Cortou aqui. Veio com outra faixa, ó. Direito com direito. Passa aqui. Costura até aqui. E vai virar. Tá vendo, gente, como é que fica? Ó. E assim você vai fazendo no sentido horário. Vai subindo. Tem bicho de sete cabeça nenhum. Vou tentar mostrar isso pra vocês na prática. Tá? Então, vamos... Vou aqui só fixar esse aqui, esse primeiro aqui. Pra gente não... Pra ele não ficar frouxo. E depois eu vou mostrar pra vocês na prática. Bem, vamos lá. Ó. Coloquei aqui. Quadradinho bem no meio. Vou agora passar aqui uma costura. Gente, não é um pezinho de máquina, não. Na beirinha, tá? Ó. Passei aqui. Vou passar aqui do lado de cá. Bem esticadinho, tá, gente? Se quiser pode passar nos quatro cantos. Não tem problema, não. Agora eu vou começar a fazer o patchwork. Pego minhas tiras. Tesoura. Ó. E vou começar aqui a fazer aqui, ó. Direito com direito. Ó. Direito com direito. E vou passar agora sim um pezinho de máquina. Ó. Paro. Abro. Venho aqui, corto. Ó. Agora vou vir aqui com outra cor. Ó. Retinho, tá? Gente, seguia por esse aqui, ó. Sempre aquele que você colocou, ó. Ó. Pézinho de máquina. Até aonde tá o quadrado. Parou. Vira. Corta. Um. Outro. E assim, gente. Você vai fazendo sucessivamente. O que que acontece? O tamanho do tecido, gente, ele vai aumentando conforme você vai fazer com esse quadrado. O tamanho do tecido, ó. Tá vendo? E a faixa vai aumentando. Por isso que é bom você ter faixas compridas. Pra facilitar o seu trabalho. Ó. Corta. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode repetir, tá, gente? Só você não repita muito próximo. E aí, turma? Ó, tá? Comecei, comecei. Agora tá começando a funilar. Como eu cortei um pouco maior do que ela quer, eu vou terminar aqui, ó, botar uma faixa aqui, botar uma faixa ali e medir aqui. Se der pra terminar nesse tamanho, eu termino, se não eu coloco mais uma faixa, tá certo? Então, ó, essa aqui foi a última faixa, viro pra cá e vou colocar essa aqui e medir. Se houver necessidade, eu coloco mais uma de cada lado. Já é? Então, é isso aí. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Bem, turma, já fiz aqui, cortei tudo direitinho, bonitinho, tá? Esse aqui é algodão cru, eu não tinha o tamanho, fiz uma emenda aqui, tá? Como é a parte de baixo, não tem problema. De preferência, gente, trabalhe com a manta R2, porque ela tem cola dos dois lados. Como essa aqui é R1, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a cola aqui, a cola temporária, pra poder ajudar a fixar isso aqui e eu poder fazer, terminar meu trabalho, tá? Essa aqui é a cola temporária, ó, adesivo spray, bordados e patchwork, plástico, espumas, papéis, tecidos e borrachas, tá? Você agita bem, você vai colocar a cola aqui atrás, de uma distância mais ou menos de 20 centímetros, tá? Pra poder não sair muita coisa. Gente, esse é o lourinho ali do lado, tá? Na casa da vizinha aqui, que tá gritando. Papagaio. Tá bom? Então aqui, ó. Tira todas as impurezas que você tiver aqui, pra não ficar aparecendo. Ó. Agora você agita. Vem aqui. Vem aqui. Coloca. Do meio pras pontas, você vai fixando, ó. Certo? Fixou, coloca os alfinetes só pra ajudar. E você vai agora costurar aqui e volta pra segurar isso aqui. E depois você cortar o excesso do forro. Tá certo? E vou passar o pês-ponto aqui do lado. Turma, deixa o compartilhar, se inscrever, dá like, olha. Tocar o sininho pra ativar as notificações. Gente, tem pergunta, faça, porque eu respondo todo mundo. Tá bom? Então, vamos lá. Bem, turma aí, ó. Já passei a linha, já costurei. Tá? Agora o que que eu vou fazer? Cortei faixas de seis centímetros de largura. Tá? Vou fazer aqui o acabamento. Vou vir aqui pelo lado do avesso. Direito pra baixo. Tá? Vou passar aqui um pé de máquina. E depois vou vir, ó. E fazer isso, ó. Ó. Dobro. E finalizo aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer isso nessa parte e nessa parte aqui. Depois eu faço essas duas partes aqui. Tá? Então, já sabe. Vira. Avesso pra baixo. E passa um pezinho de máquina aqui. E aqui a mesma coisa. Ó. Pezinho de máquina. Tá? Pronto, gente, ó. Coloquei. Lado avesso fica assim. Agora eu vou vir aqui, ó. Com um pedaço maior. Ó. Vou colocar aqui e fazer a mesma coisa. Ó. Ó. Lado avesso, gente. Ó. Fazer a mesma coisa, só que deixando sobrar aqui, ó. Um pedaço lá de cá, um pedaço lá de cá. Pra gente poder fazer o acabamento aqui, ó. Ó. Tá? Na hora da gente virar aqui, ó. A gente vai fazer o acabamento assim, ó. Tá? Então, você deixa um pedacinho sobrando aqui do lado e faz o acabamento. Ou, se você preferir, gente, já corta aqui um tamanho certinho e já faz assim, ó. Tá? Porque aí, na hora de você virar, ó. Você vai virar já com o acabamento aqui já pra dentro, ó. Tá bom? Aí vai dar a sua cabeça. Então, eu vou terminar aqui e já mostro pra vocês quantinho. Você quer saber como ele ficou, não quer? Ficou lindo, gente. Ficou lindo. Olha só como é que ficou o meu tapete. Olha. Tanto faz o lado que você vai olhar, né? A gente começou aqui no centro e foi andando, andando, andando até chegar a esse tamanho aqui. É isso aí, gente. Quem gosta de costura criativa? Quem gosta de artesanato? Então, é só se dedicar que você consegue fazer. Tá certo? Tá certo? Então, vamos continuar aqui. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. Me dizer de onde você está falando. Qual é a sua pergunta? Porque eu respondo todo mundo, gente. Até agora, eu consigo responder todo mundo que me manda mensagem. Então, quer uma resposta? Então, coloca aqui embaixo a sua pergunta que eu vou responder pra você. Tô aguardando você. Agora, eu vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu volto.